Que abraço gostoso, carinhoso. E o melhor, na casa da Malu de 6 anos, todo dia é assim. Malu, como é que é sentir o carinho da sua mamãe? Ótimo, foi a melhor coisa que eu senti na minha vida. Todo dia tem abraço, beijo. É isso que faz a gente seguir feliz na vida. A família sabe que esse gesto está garantido dentro de casa, mas fora dela está difícil. Para matar a saudade da vovó, por exemplo, o telefone é um aliado. A vovó recebe sempre abraço de longe, com chamada de vídeo, ou vamos até a casa de máscara, mantendo a distância. Com todos os cuidados por amor a eles e eles por nós. Porque no momento eu ainda me sinto insegura para tirar a máscara, abraçar, beijar. Eu acho que ainda temos que ter cautela. Mas se a saudade apertar muito, a Malu criou uma estratégia. Um abraço de costas, bem diferentão. Você está com saudade de abraçar as outras pessoas? Como é que você faz então para abraçar, por exemplo, a vovó? Dá para abraçar? Você manda aquele tchauzinho de longe? Como é que você faz? Eu dou tchauzinho de longe, eu também faço chamada de vídeo, eu abraço de costas. Abraça a vovó de costas? Como é que é? Me explica? Abraça a mamãe para mostrar. Ah, abraço de costas. Que legal. Esse psicólogo explica. Abraçar é um gesto simples, mas não apenas físico, externo. Ele faz uma diferença danada dentro da gente. O abraço, ele melhora a nossa autoestima por conta também da liberação dos hormônios, chamados hormônios da felicidade, como citocina, dopamina, serotonina e endorfina. Esses hormônios produzem uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade, de motivação. E são esses hormônios responsáveis pela nossa felicidade. Eles fazem a gente se sentir bem. Então, quando a gente abraça, tem um toque, um carinho, aumenta muito a produção desses hormônios. A gente se sente muito bem e afasta a gente de algumas doenças. Do estresse também, ansiedade, depressão. E como é bom mesmo, muita gente deu um jeitinho nessa pandemia para aquele abraço tão esperado acontecer. Utilizando uma barreira de plástico, como se fosse uma cortina, muitas famílias abraçaram seus parentes internados em lares de idosos, como nessa clínica em Sorocaba e nessa em Bauru. Não ter o abraço, a falta do abraço, faz com que a gente não tenha esse problema. Esse contato social, que a nossa autoestima fique um pouco mais fragilizada, que a gente não se sinta acolhido, porque um abraço pode dizer muita coisa. O abraço é um acolhimento, ele é um carinho, é um momento de uma escuta, mesmo sem você dizer nada. Com tantas adaptações em mais de um ano de pandemia, um novo jeito de abraçar também se tornou mais comum. A demonstração de afeto à distância, seja por meio de uma mensagem, de uma ligação ou até de uma chamada de vídeo. Nesse momento, já que nós não podemos, segundo a comunidade médica, poder ter esse contato físico, não podemos abraçar, mas nós podemos, de outra forma, conseguir sentir um pouco desse carinho, dessa atenção, desse acolhimento através do olhar, através das palavras de afirmação, de dizer um, eu gosto de você, eu sinto a sua falta, gostaria de ter você aqui por perto, e também de trazer para a nossa memória, e na nossa consciência, momentos em que nós estivermos felizes com aquelas pessoas. E são tantas formas de abraçar a distância, que a família da Malu até tem uma lista de tudo o que pode ser feito. O importante mesmo é não esquecer de demonstrar esse carinho e lembrar das pessoas que amamos. Eu acho que existem outras formas de abraçar, né? Que é ligar, falar uma palavra de carinho, dar conselho, ou mesmo mandar uma comidinha, né? O que mais? Indicar um filminho, um livro. Ou, é isso, a conversa do dia a dia também é um carinho, né? Ligar todo dia, isso é uma forma de carinho, ligar, dar atenção, e poder ajudar da forma que dá, mas à distância, por enquanto.